E o empresário brasileiro João Geraldo Abusafi, que ficou famoso ao abrir uma empresa de transporte de turismo nos Estados Unidos, foi homenageado ontem à noite com a entrega do título de cidadão sul-matogrossense. Após a cerimônia realizada na Assembleia Legislativa em Campo Grande, ele lançou a segunda edição do livro que traz dicas sobre a cidade de Miami, onde mora. João Geraldo Abusafi, o J, é uma referência de sucesso. Ao se mudar para Miami há 16 anos, o brasileiro começou como lavador de louças, se tornou repositor de cozinha e depois motorista. Foi aí que a carreira decolou. Ele passou a gerenciar a companhia em que trabalhava e conseguiu montar a própria empresa de transporte, que hoje é referência em atendimento a turistas. O livro Dicas do J, lançado ontem à noite em Campo Grande, é uma versão atualizada da edição publicada há três anos. Traz dicas de restaurantes, lojas e atrações para quem quer conhecer a cidade de Miami, nos Estados Unidos. São mais de 100 restaurantes, lojas, atrações noturnas, diurnas, atrações para as crianças, compras maravilhosas, do mais caro até as barganhas. O dinheiro arrecadado ontem à noite, no lançamento da nova edição, será revertido para a ACC, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Campo Grande.